Se o tempo passou e não fui feliz Sei lá das razões, foi Deus que não quis Você me propôs e não fui capaz Fez fogo de mim até nunca mais A dor que passou deixou cicatriz Pois aquele amor já tinha a raiz Profunda no coração Foi não me amar tão Agora me deixe ir Adeus eu vou fugir da ilusão Parabéns pra você Parabéns pra você Não tentar me encanar Me ferir por prazer No capricho lugar Me querer por querer Pra depois se negar a decisão Abusar sem pensar Foi demais pro meu coração O azar é cedo Se daqui pra frente esta saudade Maior tem em sua vida por metade Por favor não vem me procurar Porque não tá com o azar é cedo Se daqui pra frente esta saudade Em sua vida por metade Por favor não vem me procurar Em sua vida por metade Ou por quê é pra frente esta saudade Se daqui pra frente esta saudade Aplausos Conhecer a música, mais uma vez vai ser a bala Por favor Mais gente Eu não me agraço a mim Se não for Vou viver só para mim A negar Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se liberar Nossos casos não pode passar É tão bom se querer Sem saber Eu estarei Eu estarei Se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai Terminar 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 Onde a luz Se descartar Se descartar Não pode fechar Quando a solidão apertar Olhe para o lado Olhe para o lado Olhe para o lado Olhe para o lado Estarei por lá 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 Lá